E aí, rapaz, vocês verem concheta? Essa aqui é o PC, gente, olha aí, ó A gente tem um jogo no bloco, pessoal, olha aqui, ó Olha aí, ó, gente Ah, você pode tentar aqui, ó, isso aqui, ó Peraí, onde tá a minha conta? Aqui, ó, peraí, onde tá? Aqui, 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 gente Tá aqui, sou eu, gente Tá aqui, ó, peraí, aqui, ó, tá aqui, gente, sou eu, olha aqui, ó, né, pessoal? Olha aí, ó, minha foto, meu bug, sou eu Pra quem quiser jogar com ele, escreva o nome que está aí, escrito aí na tela e joga com ele Eu tenho cento e nove amizades Dez seguidores, seguindo Eu tenho uma seguidora E eu tenho cento e nove amizades Aqui, gente, vai, ó, ajuda o cara, isso aqui, pessoal, entra aqui, ó Esse aqui, ó, esse aqui, ó Tá bom Peraí, Caipa, vocês sabem Aqui é o PC, gente, do tio Val PC do tio Val, PC E aí, gente, Caipa, isso aqui é lá Isso aqui é do futebol Isso aqui é do futebol, né Aqui, ó, peraí Oi, meus manos nove Peraí, deixa eu tentar entrar aqui, ó Aperta aqui, ó Desce aqui Aqui, ó, aperta aqui, ó Aqui, peraí Aqui, ó, esse daqui, ó Cipa e doze, aqui, ó Peraí, tem que esperar a carregar, ó Aqui, ó, e pronto Aí tem que escolher pra entrar Aí, ó, escolhe o que tem Isso aqui, ó, escolhe aqui, ó Esse daqui, ó Oi, meus manos nove Oi, meus manos nove, né Aperta aqui Aí, aperta ele aqui, ó E pronto Entrou aqui, ó Jujutsu Olha Aqui está tendo o mesmo Pra todos os jogadores Não é mesmo? Tá aí, ó Não é mesmo, Kug? É, aqui, ó Comecei quebrando aqui a porta Pra poder passar Tu viu? Tu viu, gente Então pronto, né? Sim É assim, ó Né? Peraí, peraí Aqui é o vidro da gaipa Aqui, ó Isso aqui, gaipa Aqui é o vidro da gaipa Deixa eu fazer Peraí, deixa eu fazer a gaipa Tem que ir aqui, ó Aí, ó Toma, minha filha mãe Estou pronta para ganhar Olha aqui, pessoal Eu estou aqui no metrô Aí, agora eu vou sair Oxe, caipa Oxe, caipa Isso aqui é o meu primo Que isso? Uma colher Só tem uma colher E onde você escolhe? Aqui, ó Tem um pote Comprei o dentro do escopio ali Agora vamos ir ao banheiro químico Químico ali Esse daqui é o feminino Aí nós entra E aqui são os banheiros Agora vamos para o masculino Aqui que fica no lado do banheiro feminino E temos vários banheiro E a máquina Acabei quebrando o negocinho Mas foi acidente Aqui, ó Aperta aqui quando ele anda E para atacar E para atacar Vocês apertam no número 1 Número 2 3 E 4 Aí para atacar Se você estiver vendo esse sinalzinho de soco Você aperta Gente, pela mãe dele Essa coisa estrelhada Aperta E esse negócio de correr Você vai correr Essa aqui de defesa Espera aí A gente vai pvp agora no prédio Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E ponteu até o final, né Eu já estou subindo No prédio Aqui Já estou subindo No prédio Já falta um pouquinho Mas eu cheguei do outro lado Deixa eu pular aqui Deixa eu Tá prela Tá prela Ai É, eu acho que estou muito forte Pronto É, eu acho que estou muito Xiii É, eu acho que estou muito Mas, primo, você consegue, mano Ó, pera Aqui Até mais Tchau 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 Tchau